Serenata de amor. Gente, vocês estão vendo? Bom dia pra vocês aí. Bom dia de novo pra todo mundo. Hoje é uma aula que eu já queria fazer faz tempo. Nós vamos seguir esse livro aqui que tem 15 anos. Tá? 15 anos. 15 anos comigo esse livro. Você deu uma vez. Dei, dei. É o autêntico método pilates. Por que eu vou fazer isso? Porque a gente mostrou bastante a musculatura na segunda, na terça, e na quarta. Você não forçou muito. E o pilates é pra fortalecer toda essa região, inclusive a cabeça, tá? Só que tem um detalhe. Tem que deixar muita atenção na respiração. A respiração do pilates é aproximou, assopra. Esticou, respira. Sempre, tá, gente? Sempre. Aproxima, assopra. Vou abaixar pra pegar alguma coisa no chão. Assopra. Fica sem ar. Não vai amassar as coisas aqui, né? Tá? Muito bem. Vamos fazer um alongamento simplesinho. Estica a pedrinha na frente, assim. As duas. Mudamos o ângulo por causa do sol, tá? Estica lá primeiro. Respira fundo. Assopra. De novo. Assopra. Eu ia pôr música, mas não vou pôr não, porque eu queria falar bastante. Respira. Põe lá na frente. Aí já começa a doer. Aí segura, olha pra cima, respira um pouco. O pilates, ele tem um trabalho aeróbico também, tá? Por causa de alguns movimentos que a gente vai fazer. Um trabalho... Ah, o que que é o aeróbico? Quando a gente pula. Puntos, pontos, pontos. O anaeróbico é quando a gente tá fazendo uma coisa mais calma. Puxa na direita. Então, nós vamos fazer uma mistura. Aeróbico e anaeróbico. Bom dia. Quem chegou a ver, eu vi alguém chegando. Ali. Troca de ladinho. Segura lá. E o alongamento trabalha toda a tua postura. Ajuda a fazer com que as veias fiquem mais larguinhas. Abriu de novo. Olha pra cima. Olha pra baixo. Olha pra cima. Olha pra baixo. Assoprando. De novo. Respira. E assopra. E respira. E assopra. Muito bem. Mantenha aqui. Olha pra um lado. Olha pro outro. Olha pra um lado. Isso. Vai. E volta. Isso. Vai. E volta. Muito bem. Subiu. Vira o tronco. Bora lá pra trás. Esse cabelo tá limpado. Bem lá atrás. Troca de lado. O cara corta muito bem o cabelo. É difícil cortar cabelo liso, viu? E ficar bom. Aí. Vira. Muito bem. Segurou. Muito bem. Fechou. Sobe. Vai lá embaixo. Põe a mão lá no chão. Respira. Olha pra cima. Assopra. Olha embaixo. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Puxa bem ela aí. Debrá longa. Respira. Assopra. Você tá há quantos dias com essa dor? Três dias, né? Então, podemos com nós. Não passa hoje, tá? Borboletinha. Balança um pouquinho. Isso. Respira pelo nariz. Os dois lados. Um só. Aquele de lá. O lado esquerdo é mais fraco. Então, é porque tem que... É mais muscular aí. É. Respira. Aí, é uma dorzinha bem chatinha. Pega na pontinha do pé direito. Estica. Isso. Prende a barriga. Respira. Dá uma puxadinha mais pro lado. Aí. Segura. Só pra esticar mesmo. Troca de lado. Puxa o outro. Segura. Puxa. Aí, não consegui ficar sem música. Vou pôr uma mão aqui bem baixinha pra vocês poderem ouvir, tá? Voltou. Agora estica os dois. É mentira. É mentira. É mentira. Espera aí. Ai, senhor, senhor. Espera aí. Deixa eu continuar aqui o negócio. Voltou a borboletinha. Fica lá embaixo. Deixa eu ligar esse som aqui. Respira fundo. Assopra fundo. Respira e assopra. Mantenha lá embaixo. Respira e assopra. Só mais um pouquinho. Inspira. Assopra. Estica só a perna direita. Lá na frente. Só a direita. Deixa a esquerda dobrada. Pega lá na pontinha do que é isso. Fica lá. Fica lá. Tenta descer mais. Vamos forçar esse negócio. Respira fundo aí embaixo e assopra. Respira e assopra. Troca de lado. Puxa a perna esquerda. Puxa a direita e estica a esquerda. Vai fazendo aí. Eu só estou achando uma musiquinha só para não ficar esse silêncio. Não gosto muito de silêncio, não. Segura aí. Tem hora que é bom, né? Maravilhoso. Só para me dormir. Quanto de bem. Espera aí. Em casa é bom. Aí. Voltou as duas perninhas de novo. Volta o tronco lá embaixo. Respira fundo e assopra fundo. Fica embaixo ainda, por favor. É só acertar aqui que não é nada muito acelerado assim. É tudo muito leve hoje. Muito bem, muito bem, muito bem. Abriu de novo. Joga. 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 Vira. Vira. Vai. Vai. Sente o ritmo da música. Respira. 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 Respira em cima. Um. Dois. Três. Puxa a mãozinha lá. Vai. Vai. Só para dar uma esquentadinha. Vai. Vai. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Sobe. Um. Voltou. Respira. Sobe. Respira. 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 Vira. Sopra. Festa na frente. Um. Dois. Um. Dois. Isso. Três. Volta para o primeiro. Um. Dois. Um. Dois. Vai. Um. Continua. Dois. Vai. Um. Dois. Mais. Um. Dois. De novo. Um. Dois. Isso. Bate lá no pezinho. Agora a mão vai por cima. Um. Dois. Vai. Um. Dois. Vai. Um. Isso. Deixa a perna afastada. Joga como se estivesse de pé. Isso. Aí assim vai soltando. Muito bem. Parou. E joga na frente. Volta. Vai. Volta. Vai. Tenta mexer o tronco. Quando o braço vai para frente, o tronco vai para trás. Quando o braço vai para trás, o tronco vem para frente. Foi. Foi. Parou lá embaixo. Segura. Respira. Entrelaça os dedinhos lá atrás. Estica. Voltou. Subiu. Trouxe a perna aqui na frente. Só para finalizar esse alongamento. Alguém chegou aí. Bom dia. Alonga. Ó. Deixa o pé. Distante do quadril. Isso. Isso. Muito bom. Vai lá na direção do pé. Tem que sentir aqui. Estica a perna de esquerda. E deixa a direita. Aí. Vai. Tenta pôr a cabeça lá no pé. Isso. Respira. Aí. Volta. Troca de perna. Sai de formiguinha. Alonga. Segura lá. Segura lá. Segura lá. Isso mesmo. Aí. Isso mesmo. Tem que estar sentindo aqui atrás. Aqui também vai sentir. Isso. Muito bem. Vira de barriga para baixo. Vamos dar uma alongada na coxa ainda. Vira assim. Relaxa bem um pouquinho. Isso. Puxa a perna direita aqui atrás. E desce ela. Puxa. Até encostar no bumbum. Deu cãibra aí. Deu cãibra onde? Atrás. Puxa assim. Puxa ela assim. Para melhor você ver. Deu cãibra aqui atrás. Puxa a perninha aqui para alongar. Aí. Segura. Ah. Me perguntaram da cãibra. É normal até um certo ponto. Troca de lado. Vem. Puxa. Aí perguntaram assim. A dona Sebastiana tem cãibra? Falei. Nunca ouvi ela reclamar disso. Tem de manhã. Ela disse que tem de manhã em casa. Mas aqui não. A hora que espreguiça. É porque a hora que espreguiça, gente. Quando a gente acorda de manhã. A gente está com o potássio mais baixo. Com o sal mais baixo. Por isso que dá uma cãibra, hein? Voltou a perna. Alonga o abdômen. Olha lá atrás. Respira. Respira fundo. Deixa a barriga esticar. Pé do bumbum. Respira. Cuidado com isso aqui no ombro. Deixa ele aberto. Joga a mão mais para frente, mas deixa ele aberto. Isso. Deixa o quadril no chão. Isso. Vai esticar bem a barriga. Isso. Respira. Assopra. É a posição da foca. Vai. Assopra. Mais uma. Cotovelo no chão. Pertinho no chão. Aproxima o cotovelo mais aqui. Do peito. Empurra lá para trás o bumbum. Estica lá na frente. Segura lá. Respira. E assopra. De novo. Inspira. E assopra. Mais uma. E assopra. Muito bem. Voltou. Põe só um cotovelo no chão e alonga a lateral aqui. Segura lá. Isso. É uma viradinha meio de latim. Troca de lado. Alongou o outro. Deixa o ombro cair. Alugar a costela mesmo. Segura isso. Quatro. Maravilhoso. Sentou agora de barriguinha para cima e vamos começar de verdade. Só que é o seguinte. Quem quiser pode tirar o tênis e fica até mais lento. É o que eu vou fazer. Sem sapato. Eu esqueci até de avisar, tá? Eu acho melhor sem tênis. Muito bem. Nós vamos ficar até pontinha de pé, tá? Tira esse sapato. Pode tirar todo mundo. É bom que ninguém tem chulé aqui. Se tiver, vai passar para o ar. Tira esse tênis. Ninguém vai ver se a unha está bonita ou não. Ó, pontinha do pé esticada lá na frente. Primeiro sentado. Descer, tá? Eu quero subir e descer a ponta do pé. Subir e descer. Nós vamos alongar tudo primeiro, tá? Espera que estou esperando tirar o tênis. Tira, dona. Dá para ser maravilhoso. Não, eu quero que eu venha com ele. Tira ele. Tira esse tênis. Tira tudo. Feche. Depois anda na máquina lá. Tira esse sapato. Segura aqui, ó. Ponta do pé. Foi. Voltou. Foi. Voltou. Foi. Voltou. E tenta tirar o pé do chão, ó. Estica. Vai. Vai para o pé do chão. Ó. Isso. Não desce o tronco para trás, não. Segura aqui. Vai. Volta. Vai. Volta. Vai. Volta. Muito bem. Parou. Respira. Assopra. Vai lá atrás. Respira. Assopra. Mão atrás. Pontinha do pé esticada. Respira. Assopra. Mais uma. Vai. Assopra. Mão atrás. Subiu. Flexiona. Um. Vai. Um. Vai. Dobra. Dobra. Estica. Dobra. Estica. Dobra. Ponto de pé. Foi. E um. Ó. Dobra. Estica. Dobra. Estica. Vai. Sete. Mais dois. Um. Não. Só mais dois. Dois. Aí. Parou. Desceu. Foi lá na ponta do pé. Puxa. Isso. Dobra para pegar. Dobra para pegar mesmo. Aí estica até onde der sem tirar a mão. Vai. Puxa. Isso. Puxa. Isso. Isso. Para alongar mesmo. Assim. Muito bom. Voltou. Agora pode deitar. Deita dentro. Presta atenção no primeiro movimento, tá? Vocês já conhecem. É o aquecimento do abdômen. Vai subir o tronco. Quem não fez ainda, só presta atenção. Tem que estar bem grudadinho e esticar. Vai balançar. Ainda não. Espera. Respiração profunda. Respira e assopra. São cinco respirações. Cinco, tá? Foi. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Respira. Mãozinha lá embaixo. Sopra. Balança forte. Respira. Sopra. Só mais duas. E a última. Parou. Relaxou. Joga o braço para trás. Inspira. Assopra. Continua. Respira. Assopra. Presta atenção no próximo. Vai respirar. Assopra. Quem não sobe, ó. Quem não sobe ainda? Só isso aqui. Respirou. Assoprou. Mas força para subir, só. Tá? Não pode fazer isso, ó. Tá? Não pode. Não vai machucar. Feito e coluna. É tudo leve com a respiração. Tá? Vamos lá. Respira, 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 respira. Assopra, 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 olhando para a barriga. Subiu. Respirando. Assopra, descendo. De novo, respira. Isso, e desce. É isso mesmo. Vai, respirou. Forçou para subir. Subiu. E desceu lá na frente. Subiu. Aí. Vou junto com o básico. Respira. Assopra. E voltou. Continua aqui. Respira. Assopra. Esse é para quem não consegue subir, ó. De novo, ó. Respira. Assopra. De novo. Isso. Só mais um pouquinho. Respira. Só mais duas dessas. Vai. Subiu. Isso. Vai lá. Respirou. Foi lá na frente. Voltou. Muito bem. Trouxe as duas perninhas. Apoia a mão para sentar. Vem para a ponta do colchão. Vem para a pontinha do colchão. Nós vamos fazer o que é rolar como uma bola. Não necessariamente. Vai ser fácil, né? Falei essa para a minha mãe. Falei essa para a minha mãe. Falei essa para a minha mãe. Falei, é para rolar de lado? Não é para rolar de lado. Olha só. Vou mostrar os dois jeitos, tá? O correto é aqui. Foi. Voltou. Foi. Só que ele é para encostar o pé no chão. Voltou. Para manter aqui. O educativo. Mão aqui. Vai. E tenta subir. Tá? O negócio é fazer a bolinha para descer. Entendeu? Tudo grudadinho. Tirou. Assopra. Respira. Assopra. Tá? Vamos fazer cinco desse. Aí. Segura lá na frente do joelho. Põe embaixo. Tanto faz. Tirou o pézinho do chão. Isso. Respira. Foi. Voltou. Foi. Voltou. Aí, Cris. Foi. Voltou. E vai. Voltou. Mais uma. Foi. Voltou. E agora ficou. Ficou. Era só isso. Tá? Estica tudo. Falando com a perna. Presta atenção. Vai segurar aqui. Olha bem os cotovelos. Tá? Lá em cima. Atenção que é. Mão contrária no joelho. Mão da mesma perna lá no tornozeiro. É pra abaixar. Olha como é. Vai, ó. Puxa. Não é só fazer isso, não. Tá, ó. Assopra e puxa. Respira. Assopra e puxa. Tá? Cotovelo alto, olhando pro ombito. Atenção. Começando com a perna direita. Puxou. Subiu o tronco. Esticou. Foi. Respira. Assopra. Inspira. Pézinho esticadinho. Inspira. Sobe. Isso. Devagarinho assim mesmo. Respira. 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 Sobe. Respira. Tempo todo. Perninha durinha, ó. Três. Sete. Parou. Relaxou. Respirou. Assoprou. Isso. Respirou. Lembrando que não tem distância de um exercício pro outro. Eu que inventei isso aqui, tá? É pra ir direto. Agora a gente vai fazer o estiramento com as duas pernas. Atenção como é. Só olha. Só olha, ó. Assoprou. Respirou. Assoprou. Respirou. Olha a cabeça onde tá, ó. O tempo todo no mesmo lugar, tá vendo, ó. Perninha juntinha, ó. Imagina, alguém puxando aqui, alguém puxando ali. E vem. Certo? Posicionou. Respira, assopra tudo quando subir a cabeça. Respira primeiro. Assopra, subiu. Respira, abre. Vem. Subiu. Respira. Assopra. Não tira a coluna do chão. Respira. Assopra. Isso. Respira. Assopra. Encolhe tudo. Tira essa cabeça do chão. Respira. Assopra. Solta a mão por cima, velha. Por cima. Velha, Santos. Por cima. E abre. Abraça. Isso. Vai. Só mais quatro. Tira a cabeça do chão, Katia. Gruta o queixo no peito. Não pode cagar a cabeça no chão. Não deixa descer, não, dona Alice. Isso. E foi um. Só mais dois. E dois. Juntou. Pezinho no chão. Esticou. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Sentou de novo. Segura aqui, ó. Pezinho. Dois palmos de distância de um tornozelo pro outro. Não, mentira. Peraí, só mentira. Aí, assim, ó. Faz assim, depois faz assim. Tá? Então, dois palmos mesmo. Um palmo. Dois palmos aqui. Isso. Pra dar uma largura um pouquinho a mais do ombro, tá? O movimento é esse, ó. Chama-se estiramento da coluna. A gente tá estirando a coluna, tá? Então, o braço vai lá atrás da orelha. Prodô que é atrás, desceu. E respirou. E soltou. E soltou. Olha meu pé como tá. Pra cima o tempo todo, tá? Não deixa ele mole, não. Durinho. Muito bem. Segurou. Foi. Respira. Um. Desce. Dois. Subiu. Três. Desceu. Quatro. De novo. E um. Dois. Três. Quatro. A respiração. Inspirou. Assoprou. Inspirou. Assoprou. Mais duas. Vai. Foi. De novo. E vamos acelerar. Foi. E um. Desceu. E dois. Olha o pé. Deixa esse pé virado pra cima. E três. Vai. Respira. E a última. Maravilhoso. Sequência básica terminada. Agora vamos pra intermediária. aqui, ó. Respiração. Vai até aqui, ó. Tá? Assopra. Respira, ó. Chama entrecruzamento. Deitou. Mão na cabeça. Olha pro umbigo. Estica a perna direita. Esquerda, esquerda, esquerda. Trouxe a direita. Encontra com o cotovelo esquerdo. Encontra com o cotovelo. O outro. Vira o outro cotovelo. Aí. Foi. Olha pra cabeça. Sete. Oito. Parou. É pouquinho mesmo. Respira. E assopra. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Atenção. Muito bem. Atenção. Sentou. Vamos sentar outro aqui, ó. Esse é um pouquinho mais difícil. Vai segurar na pontinha do pé aqui, ó. Ou aqui embaixo. Atenção como é, ó. Foi lá atrás. Voltou pra frente. Essa aqui é a ideia, tá? Pode segurar aqui, mas tem que estar esticado, ó. Foi pra trás. Voltou pra frente. Não pode encostar o pé, tá? E esse é o trabalho todo pra visão e pra coluna. Vamos lá. Esticou. Ai, tá sentado aqui. Vai. Foi. Um. Voltou. Dois. Voltou. Isso. Aí. Dois. Tá ótimo, dona Sebastião. O negócio é subir as perninhas. Vai. Isso aí. Aí, vai. Volta. Ai, tá aí. Me foi de novo. Voltou. Sentou. Agora vem o que é de complexo. Olha só. Chama-se saca rolha, tá? Ali não vai sacar rolha nenhuma. Vai subir. E descer. Olha lá. Cabeça eu errei, ó. Respira. Assopra. E respira. Assopra. Respira. Ó, assopra. Claro que não precisa subir. Se puder, eu vou amar. Mas, ó. Só isso aqui, ó. Só tentativa de tirar, já tá ali. São dez, desce. Muito bem. Desceu. Só dez. Tá ótimo. Então, começa com a cabeça aqui. Respira. Assopra. Respira bem. Assoprando. Viu? Desceu. Isso. Subiu. Voltou. Devagarinho. Assopra. Voltou. Isso. Mais duas. Duas. Vai soltar muitos gases. Vai. Só não pode fugir da aula, tá? Olha, por isso que é bom fazer pilates em área aberta. Aqui você solta gás em cima, gás embaixo. Vai. Puta merda. Só mais três. Um. Um. Dois. Olha a cabeça, Cris. E três. A mão está aberta. Relaxou? Respira. Sentou de novo. Vamos fazer um movimento que chama-se Serra. Deixa ver. Você vai ficar maravilhosa. Aí é seu armazenamento de energia. Quando acaba aqui, aí ele... Ó, é o seguinte. Abre o braço que eu vou explicar o negócio pra ela também, pra vocês. Nós temos vários armazenamento de energia no corpo. Nós temos vários armazenamentos de energia no corpo. Cada um tem um lugar. Tem gente que tem no braço, tem gente que tem na barriga, tem gente que tem na bunda, na coxa. Dona Sebastiana é na coxa. Então, primeiro... Ó, deixa eu mostrar o exercício, vai. Respirar. Descer. Descer. Chama-se Serra, ó. Respira. Olha o outro braço, ó. Imagina que alguém tá puxando ele pra cima. Respira. Olha só. Tá? Aí, quando acaba a parte do corpo que tinha que emagrecer, vai pro armazenamento de energia. Muito bem. Subiu. Peraí, Alainte. Abre o tronco. Abriu. Respira. Vira, sopra. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Isso. Não deixa de subir, ó. Respira. Assopra. Não passa direto, não. Assopra. Respira. Assopra. Isso. Vai mais um pouquinho. E o último. Parou. Fechou. Vamos fazer um só de movimento parado. Esse é o canivete. Vai subir. Descer. Descer. Assopra. Respira. Assopra. Respira. Tá? Não é fácil, hein? Mas não é impossível. Chicolar. Respira. Assopra. Inclina. Segura. Assopra. Respira. Não pode descer. Foi. Foi. Isso, Cri. Foi. Foi. Eita, cara, tá bom lá. Vai. Força. Realmente, só falta queimar gordurinha, porque músculo e força tem aí. Vai. Sete. Nove. E dez. Parou? Presta atenção. É o seguinte, gente. Nesse daqui o segredo tá todo na mão, hein? Apertando o chão. Olha como vai ser. É aqui. Vai subir. Respira. Assopra. Se a mão tiver solta, é o que vai fazer o corpo, tá vendo? Pode, tá? Travou. Cotovita. Respira. Vai. Assopra bem. Respira. Botinho de pé. Assopra. Respira. Bom dia, Leilinha. Sopra. Vai. Cinco. A nuca querendo subir. A nuca querendo subir. Sete. E oito. Relaxou. Troca a perna. Direto. Foi lá. E abriu. Respira. Sopra. Tá tudo travado no chão. Assopra. Sopra. Enturece esse bumbum. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Força. Não deixa a nuca subir. Só mais três. Um. Acho que eu fiz mais aqui. Dois. E três. Recolheu. Respira. Sobe o braço. Assopra. Volta. Respira. Sobe. Assopra. Assopra. Volta. Subiu a direita de novo. Agora vai por dentro. Esticou. Rodou. Foi. Um. Subiu. Dois. Assoprou. Foi. Subiu. Vira. Subiu. Isso. Subiu. Força. Três. Contrário. Estou para a direita dele. Aí. Está mais um. Parou. Presta atenção nas mãos. Mãos no chão. Não é mão no rosto não, hein? Vamos lá. Subiu. Direita. Queda. Rodou para a direita. Foi. Um. Subiu. 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 Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Recolheu. Muito bem. Por quê? Se as mãos não tiverem travadas no chão, vai machucar as costas. Muito bem, muito bem, muito bem. Virou. De bruxo. Vai segurar aqui, ó. É assim, ó. Segurado, ó. Tá? Ai. Vai por assim, tá? Desse jeito no chão. Ó. Deixa aqui. Aqui, ó. Cuidado com isso. Aqui em cima. Pescoço. Vai para frente. Volta. É o estiramento do pescoço. E vai. E assopra. Um. Respira. Dois. Assopra. Três. Quatro. E cinco. Parou. Junta bem a perninha. Vai puxar. Um. Dois. Três. Aperta o bumbum. Quatro. Cinco. Cinco. Olhou para baixo. Assopra. Um. Dois. Três. Com a cabeça. Quatro. Agora com a perna. Cinco. Olha para cima e puxa. Um. Dois. Três. Quatro. Volta para a cabeça. Foi. E um. Dois. Três. Quatro. E os últimos cinco com a perna. Segurou. Puxa. Um. Dois. Bate com força. Três. Quatro. Cinco. Parou. Estica. Respira. Assopra. Inspira. Assopra. De novo. Respira. Assopra. Eita que agora vai de dor. Está acabando. Deita de ladinho. Assim. Primeiro com a perna direita em cima. Aqui. Eu vou mostrar. Três tipos de chutes. Vai deitar. Vai deitar. Oi? Para tirar a foto. É para tirar a foto. Exatamente. Olha. Olha primeiro. Não faz nada não. Braço na frente. Nós vamos fazer oito chutes para o lado. Tá? Oito chutes para a frente. Certo? Só isso. Espera aí que a câmera está pegando o corpo. Quando chutar, assopra. Foi lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Vai chutar para a frente. Assopra. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Enquanto descansa, olha o próximo. Vai ser aqui, olha. Um. Dois. Um círculo grande, tá? Atenção. Posicionou. Foi. E um. Dois. Devagar. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Aí parou. Troca de lado. Assim. Espera aí que eu vou trocar a câmera, gente. E essa não está querendo hoje. Tchau. Tchau. Tchau.